FALTA VOCÊ FALTA VOCÊ Pelo que eu aprendi Tenho medo E isso eu confesso a verdade Antes que o tempo nos leve Antes que o tempo já tarde VOLTA VOCÊ 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 Quero mudar o tom de voz Para purgar todo esse mal Que nos cerca, que nos cerca Vou lhe chamar, vou lhe chamar Ó teu amor Falta você em tudo daqui Ó meu amor, ó meu amor O que estaremos fazendo daqui a alguns anos? O que estaremos fazendo aos outros? Pelo que eu aprendi Tenho medo E isso é um conversa verdade Discutendo as letras Discutendo o chacal Tchau 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 Tchau